Salve galera, tô com o Class Palette na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu venho trazer aqui para vocês, olha como que faz para eliminar o Nian, tá? São algumas estratégias aí, acabei de gravar um vídeo aí do bugzeira da moto aqui no feno, dá para matar ele também nesse bug, porém eu vou mostrar um bem simples aqui para você agora, tá? E no finalzinho do vídeo a gente faz esse daí da motoca, tá galera? Quando a gente faz todas as missões aí, pede para matar o Nian, beleza? Ele vai aparecer aqui, tá galera? Tem vídeo já no canal mostrando como é que faz normal, tá? Ele vai aparecer, a gente tem um esquema aqui para poder estar fazendo a eliminação dele, praticamente sem usar bug, você pode estar vindo com a arma que pede o evento aí, né galera? Ou você pode estar vindo com a arma normal, que nem a gente está fazendo aqui a massa de serra, você vai acertar uma pancada nele, pode ser, se você tiver paciência, pode fazer isso até com pá, né galera? Olha isso daí, e coloca aqui agora, tá? E sai para fora aqui do mapa, né galera? Sai correndo aí, beleza? E aí é a sensação do momento, tá? Na hora que a gente entrar de novo no mapa, ele não vai ter restaurado a vida, a gente consegue fazer a eliminação dele desta maneira aí, tá? Beleza? Vamos entrar aqui de novo para você poder estar vendo aí, analisando, beleza? E a gente já aproveita esse vídeo aqui também e faz o bugzeiro da moto, né? A gente faz aquele bugzeiro da moto também para travar ele aqui, ó, olha lá, beleza? Ele voltou, galera, beleza? A gente vem aqui no cantinho ali, ó, ele não encheu a vida, aí você pode estar continuando, ó, pode matar na katana, 52 de dano, tá vendo? A 52 de dano, aí você vai e fica fazendo esse procedimento e saindo do mapa, né galera? E entrando novamente, acertando o crítico nele até zerar a vida dele completamente, beleza? Esta é uma forma aí única para a gente poder estar realizando esse procedimento aí bem simples, qualquer tipo de, qualquer iniciante, digamos aí, conseguirá fazer, né galera? Beleza? E o próximo vai ser sobre a motoca, tá? Cara, agora que eu analisei, olha aí, ó, a motoca, ela fica já nessa posição assim, galera, quando a gente sai e entra no mapa, né? Então fica bem mais fácil aí para a gente poder estar fazendo o bugzeiro aí, tá? Vamos colocar agora para cá, vamos ver se a gente vai conseguir estar travando o Nian, beleza? E aí, acharam a posição aqui, né galera? Para a gente poder estar travando a motoca aqui, tá? Ó, aqui desceu, mas vamos ver se a gente tem acesso a passar, não tem como passar. Colocar ela um pouquinho mais, virada para cá, tá galera? Tá? Consegue, tá? É que esse, esse, esse cantinho aqui, ele é meio embaçado, né? Vamos descer assim, ó, deixar ela bem, gente, né galera? Peraí, deixa eu colocar ela mais para cá, na hora que ela virar, ela não vai conseguir, beleza? Ó, aí, vem, tá, um pouco mais para frente. Masa, tem que ficar, caraca, ela tá virando, aí ó, beleza, a gente vira ela, certo? Acho que a gente não vai conseguir passar ainda não, deixa eu ver se a gente consegue estar reposicionando ela, ó, conseguiu passar. Vamos ver se dessa forma, assim galera, o Nian, ele já, já trava, tá? Beleza? Então a gente reposiciona a moto aí de novo, vamos colocar ele aqui agora. Rau, ele gritou, tá? Agora vamos trazer ele para cá para ver se ele vai travar ou se ele vai vir para acertar a gente, tá? Ó, aqui ele travou, vamos trazer ele para cá, ó, até aqui ó, ó, tá gritando, o que que tá acontecendo? Beleza? Beleza? Ó, aqui vamos ver se ele vê a gente, aqui ele tá, ele vem para o outro lado, tá galera? Vamos ver aí se a gente consegue estar utilizando, ó, vamos ver se ele vem aqui, veio, tá? Beleza? A gente consegue fazer a eliminação dele, peraí, 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 tem que arrumar uma forma, galera, É, para ele não ficar, é, virando, mas ainda dá para matar ele assim, ó, beleza? Só ficar trazendo ele para cá, né galera? Ó, tem que, tem que arrumar uma forma, galera, Ele não ficar, é, ó, aqui ele travou, ó, ele tá chamando mais zumbis, tá vendo? Olha o tanto de zumbi que ele tá chamando, beleza galera? Olha o tanto de zumbi que ele tá chamando ali, ó, tá? Eu vou tentar achar uma forma aqui, deixa eu sair do mapa e entrar de novo, para a gente poder estar travando ele aí, É, sem ele ficar, é, vou tentar achar uma outra forma aqui, ó, porque pode ver que ele tá circulando pelo mapa, Beleza, galera? E vamos tentar fazer dessa forma aí no linha, deixa eu fechar o jogo e abrir de novo. Certo, galera? Peguei um facãozinho aqui, né, mano? O mante de serra já esquentou, já quebrou, já? Tá? Posicionei a moto aqui um pouquinho mais para frente, aqui tem que achar a forma certinha para ele não ficar passando, tá, galera? Outro zumbi ali, beleza? Vamos trazer ele para cá, agora deixa eu ver como é que tá a vida dele, tá, 572, tá? Ele já tava fazendo, ó, perfeito, 45, trazer ele agora para cá para ver se vai funcionar, né, galera? Vamos trazer ele agora, ó, ele vem para cá certinho, ó, travou aí, beleza? Vamos ver se ele vai, ó, ele vai andar pelo mapa, né, galera? Deixa eu trazer ele para cá, ó, vamos ver aí, pera, Vamos ver se é que a gente tem acesso a ele, mas ele chamou os zumbis, né? Os zumbis estão vendo a gente, beleza? É, aqui ele não acerta, não. Olha aí, galera. Vai ficar gritando, beleza? Ó, traz tempo o cantinho e fica aqui, tá vendo, ó? Ó, acertou a gente, calma. Ó, ele acerta, né, galera? Pera aí, ele tá acertando a gente aqui. Tomar cuidado. Mesmo assim ainda tá de boa, tá, galera? Ó, mesmo assim ainda tá de boa. Mesmo ele acertando algumas vezes, colocar a moto um pouquinho mais para frente, tá vendo, ó? Pelo menos a gente conseguiu fazer a eliminação dele aí, tá? É, foi um, ó, a premiação que a gente tem dele aqui é surpreendente, né? São seis caramelos, então compensa muito mais aí, tá, é... Resetando o mapa, beleza, galera? Usando a ração para resetar o mapa. Então tá aí, a gente fez o bug normal, fez o bug também desta forma assim, tá, galera? É você ver qual que você vai estar utilizando. Dá para estar fazendo aquele de estar acertando ele e correndo para fora do mapa, né, galera? Dá para fazer este da moto, porém você vai precisar dessa moto aqui e achar aí o cantinho do local, tá? Quem foi ali que conseguiu fazer a primeira vez? Lembrei, foi o Evânio. No outro vídeo eu acabei não mandando um salve aí, ó, mas foi o Evânio, né, galera? A gente foi, eu falei para testar aí a moto, foi a moto abóbora que ele fez, tá? Então a moto abóbora também dá para fazer, essa daqui também dá para fazer, Entre outras aí também dá para fazer, tá? Beleza, galera? Então se vai fortalecer você aí, considere deixar o likezão para fortalecer, Que é só sucesso, beleza? Obrigado pela sua presença no canal, grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus